Lucas Dobner Brock Sou um pouco difícil assim de mudar de ideia, um pouco teimoso talvez De cara eu vou comprar um carro pra mim, que eu não tenho um carro ainda Eu não vou ter medo do Roberto Justus, vou saber ter argumentos pra me defender Próxima quinta, logo após Chamas da Vida, estreia Aprendiz Universitário É isso aí? 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 É isso aí?